Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! O vídeo de hoje é um vídeo super legal porque hoje é a primeira saída minha sozinha com a Baby desde quando ela nasceu que saímos todo mundo junto e hoje é a nossa primeira saída e vamos ir ao shopping, encontrar a minha amiga Stephanie e resolver algumas coisinhas e vou gravar um pouquinho pra vocês, então espero que vocês gostem minha gente, olha o que temos, microfone, nossa espinha feia aqui, deixa pra lá microfone, vamos ver se melhora aí esse áudio né, que eu vi aqui muita gente falando Ed, o vídeo de vocês estão muito baixos menina, então a gente pegou o microfone vamos ver aí como vai ficar agora né minha gente, primeira vez que eu estou gravando com o microfone e vamos à luta né minha gente, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos primeiramente Deus na frente de tudo, segundo temos que colocar um objetivo na nossa vida a partir do momento que colocamos um objetivo na nossa vida, a nossa vida já vai um passo pra frente porque uma vida sem objetivo é uma vida parada né e não podemos ficar sentada no sofá esperando a sorte bater na porta porque ela não vai bater na porta não, ela vai bater na porta se você plantou né, pra você poder colher sabemos que nada na vida é fácil né, todos temos as nossas lutas diárias mas como também nada na vida é impossível, basta lutar, acreditar, ter fé e não querer dar um passo maior do que a perna né, e ter determinação porque a partir do momento que você tem uma determinação você consegue realizar os seus sonhos e alcançar os seus objetivos basta só acreditar e nunca perder a esperança porque tem aquele ditado, a esperança é a última que morre enfim, vamos lá né minha gente, deixa eu pegar minha princesa aqui porque eu já estou meio aqui atrasadinha e é isso aí, um beijinho e até já Oi gente, estou mamando né, antes de sair saí com a barriguinha cheia que delícia né filha, saí com a mamãe pela primeira vez sozinha olha meu lookzinho olha, um beijinho floridinho e olha gente, o gessinho dela de criatividade esse lacrezinho que vocês estão vendo aqui, rosinha foi X que fez muito criativo porque assim é bem mais fácil pra abrir o gessinho, sabe temos que ficar tirando e colocando então facilita muito realmente, muita criatividade e a mamãe colocou a faixinha ó, pra combinar com o gessinho pra combinar com o lacrezinho do gesso nossa, faz tanto tempo que eu não dirijo Violeta está dormindo, ainda bem e eu queria mostrar pra vocês ó fiz meu cabelo hoje tentei fazer um bebelista aqui nas pontinhas ó e até que ficou legalzinho apesar que estou já pra prender ele porque está muito quente aqui minha gente agora são 11 horas da manhã e está barcando 28 graus está calor demais acordou mamãe? estamos aqui no shopping? oh meu Deus Stephanie está ali olha que aqui tem um espaço pra deixar as crianças ainda não podemos deixar Violeta né só daqui a alguns anos mas criaram esse espaço aqui não tem muito tempo vai dali meu lá e Stephanie lá e vamos dar uma olhadinha ali em algumas coisas né amor? estamos aqui no mesmo shopping perto de casa que mostrei já pra vocês esse aqui ó que eu vim pro x-tudo olha olha Stephanie a minha amiga oi tchau tá aqui ó acabou de acordar a Violeta né amor? tá ali e meia aqui ainda dormindo vamos ir pegar o filhinho dela que a gente deixou ali que tá brincando e depois vamos almoçar né Stephanie e comer vamos ir almoçar e vamos entrar aqui na Ikea aqui é a entrada da Ikea temos que esperar porque entra duas pessoas por vez e aqui tem um restaurante até gostosinha a comida daqui vamos entrar aqui vamos almoçar vamos almoçar comer estamos aqui ó no restaurante da Ikea esse restaurante aqui ele é bem organizadinho bem limpinho também né Stephanie? sim muito muito limpo gente ó e tava uma fila tivemos que esperar um pouco pra entrar Violeta a gente tá dormindo ó soninho gostoso e aqui assim ó gente e vamos comer batatinha frita com um filezinho de peixe essa salsinha aqui e eu peguei também uma saladinha ó olha ali fora olha aqui dentro esse trocador aqui da Ikea ó é grande tem lá a tia ali que tá trocando ó tem um espaço bom aqui tem uma protona aqui dentro ó os joguinhos e aqui tem a menina de mãe que isso? ela gosta você gosta mamãe? esse momento é bom ter tia né? pra tirar o cocô uma pausinha aqui dentro do trocador pra amamentar né? tá com sono? né mamãe? tá com sono meu amor ainda bem que tem essas poltronas aqui dentro do trocador né? que a gente pode ficar tranquila amamentando estamos na parte de baixo tem trocador na parte de baixo na parte de cima é muito cômodo aqui bem prático mesmo olha soninho né mamãe? esse aqui é um pouquinho menor que o outro mas tem esse espacinho aqui né? bom legalzinho casa já troquei a pequenininha aqui ó que está muito muito calor né meu amor? hein mamãe? fala minha mãe comprou algumas coisinhas pra mim vou mostrar agora pra vocês gente sim meu amor você quer conversar? você quer contar pro pessoal como foi o passeio? comprei algumas coisinhas pra ela na C&A pra Violeta olha que bonitinha gente esse conjuntinho aqui ó que lindo que é vem com essa blusinha e essa legs aqui olha que linda aqui a legs e essa tiarinha aqui ó coisa mais fofa combinando então esse conjuntinho aqui estava na promoção por 7 francos esse bóris aqui de manguinha comprida que eu estou amando esses bóris assim nessa estampa florida aproveitar indo o verão pra usar né e estava por 5,95 esses dois bóris aqui ele parece até um macacãozinho achei muito bonitinho então foi eles dois por 7 francos os dois eu achei linda essa estampa assim ó de estrelinha e essa com a nuvem ó coisa mais fofa abre aqui dos lados a sua primeira calça jeans olha que fofura minha gente olha esses bolsos detalhes formatinho de coração e a calça jeans estava por 12,95 e essas duas aqui ó essas duas calças aqui também que é aquele estilo moletom eu achei bonito porque ele tem esses glitezinhos assim ó e essa outra que é um rosa antigo né mas toda brilhosa ó então as duas estava por 16,95 e já nessa loja aqui ó peguei essas faixinhas aqui pra ela olha que gracinha peguei três faixinhas ó e essas coisinhas aqui de cabelo esses lacinhos ó que fofura minha gente olha uma gracinha né estou amando colocar essas coisinhas assim no cabelinho dela e vou terminando o blogzinho por aqui toda suada minha gente tá calor demais Violeta está dormindo e espero que vocês tenham gostado aí né não se esqueçam de deixar aquele super joinha pra fortalecer aqui o canal e de compartilhar aí o canal com seus amigos e família ah e quem ainda não me segue no meu Instagram vou deixar o linkzinho aqui embaixo tá minha gente um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo